O CNN Esportes S.A. recebe Rodolfo Landin, presidente do Flamengo. Esse projeto especial pode ser a tão falada construção da Arena do Flamengo ou, por exemplo, uma possibilidade de uma privatização do Maracanã. Se um dia o governo do estado entender que deve vender o Maracanã, a gente vai avaliar dessa forma. CNN Esportes S.A. Domingo, 9h15 da noite. Música